Olá, bom dia, que bom que você está aqui. Eu te recebo com a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos unirmos a nossa fé para orarmos ao Pai, neste nosso momento de oração e assim desfrutarmos de toda a paz e amor que Ele tem para nos dar. Pois todo dia o Senhor nos contempla com as Suas infinitas bênçãos de vida, de recomeço, de uma nova chance de fazer melhor e de nos doar ao Pai, para sermos instrumentos da Tua vontade em Tuas mãos. E devemos sempre nos lembrar que a vontade de Deus é que tem que prevalecer acima da nossa e dar glórias ao Pai, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E nos ajude a continuar a nossa obra, curtindo e compartilhando nossos vídeos, para levar a mensagem de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade acima da minha, em nome de Jesus. Profetize com fé para Deus atender ao Teu clamor. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade acima da minha, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 22 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te louvar e Te adorar, e também para conhecer mais dos planos que tem para as nossas vidas. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e conhecer as Tua verdades, e saber de todos os propósitos que tem reservado para nós. Pois entregamos em Tuas mãos o controle de tudo o que somos e tudo o que temos, e confiamos no Teu poder que opera em nós. Perdoa-nos, Pai querido, porque muitas vezes nós desejamos tanto uma bênção, que até esquecemos de te perguntar se é realmente isso que o Senhor quer para nós. Porque a Tua vontade é boa e sempre nos fará muito bem. A Tua vontade, meu Pai, é perfeita e sabe o que vai nos fazer realmente felizes. A Tua vontade, Senhor, é agradável para nós e para todos ao nosso redor. Somos instrumentos de Ti, Senhor, aqui na terra. Então faça, meu Pai, com que todos os nossos desejos e vontades estejam alinhados com a Tua vontade. Porque o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que abençoe os nossos caminhos. Entra na nossa casa, Senhor, e abençoe o nosso lar. Restaura os relacionamentos que estão em crise. Desfaz com toda contenda, toda briga e confusão. Reconstrói os casamentos que estão se acabando. Traga o amor do começo. E restabelece o respeito e a união. Concede a alegria, a amizade e o companheirismo. Promove o fortalecimento dos laços familiares. Derrama a Tua cura, meu Deus. Coloca o Teu bálsamo sobre cada ferida. E leva embora toda a dor e toda a enfermidade. Concede, meu Pai, o alimento para o nosso corpo. A Tua palavra para alimentar a nossa alma. E derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temerei a mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde esabim a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, e diz assim. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra nos mostra três grandes verdades que não devemos e nem podemos esquecer. De que precisamos sempre nos alegrar em Tua esperança. Para renovarmos diariamente as nossas forças. E assim, tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem reservado para nós. Que temos que ser pacientes na tribulação. Pois o Senhor não nos abandona jamais. E a Tua mão nos sustenta em todas as nossas lutas e provações. E que necessitamos ser perseverantes em nossas orações. Para que a Tua presença habite em nós. E que o Teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas. E debaixo das Suas asas, te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Seus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluí e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartalou-ei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dizer que permanecemos fiel a Ti. Perseverantes nas nossas orações e confiantes no Teu poder sobre nós. Leve embora, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti. Destrói com os inimigos que tentarem sobre nós. Corta as setas inflamadas do mal. Tira os dardos de inveja e de ódio. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Quebra com todas as correntes que nos prendem. Corta os laços de morte. Impede toda forma do mal de nos atacar. Destrói o gigante, meu Pai. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. E autoriza o Teu exército de anjos para aguardarem e protegerem os nossos passos em todos os nossos caminhos. Clamamos a Ti, Senhor, para que perdoe os nossos pecados e que tenha misericórdia de nós. Entregamos a nossa vida a Ti, meu Deus. E queremos que a Tua vontade prevaleça sempre acima da nossa. Somos gratos, Senhor, por tudo o que tem feito por nós. E desejamos ser merecedores de toda a Tua glória. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto